Olha só, fiquei sabendo aqui de uma situação onde um senhor foi furtado. Ele dormiu com o celular dele em um determinado estabelecimento lá no município de Trisidela do Vale e quando acordou o celular dele já não estava mais em posse dele. Ele disse que não quer aparecer e a gente vai respeitar este desejo dele até porque temos que zelar pela segurança do mesmo. Não iremos também divulgar o nome dele. Mas ele vai contar essa história pra gente e dizer como foi que aconteceu. Eu estava bebendo e aí eu estava bebendo e sempre quando eu costumo beber eu costumo, antes de beber eu pago logo a cerveja pra mim não ficar devendo porque no caso se eu ficar embriagado eu não ficar devendo nada, entendeu? Aí no caso eu dormi, que eu já estava de um dia pro outro já bebendo eu dormi e aí quando eu acordei foi sem o celular. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você estava no estabelecimento, o celular estava do seu lado? Estava no meu bolso. Estava no seu bolso? No meu bolso. Então quer dizer que enquanto você estava dormindo alguém meteu a mão no seu bolso? E levou o celular. Você não sentiu nada? Não, 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 não. Mas você tinha bebido bastante então, não tinha? Eu não sei nem contar a ideia de quantas eram. Rapaz, olha só, eu fiquei sabendo que você já tinha passado inclusive um tempo na igreja, numa Assembleia de Deus, você estava sem beber e agora voltou a beber. Você sabe que quando o homem bebe demais ele acaba perdendo os sentidos, acaba fazendo coisa que não deve e na sua situação acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Você não viu o que aconteceu. Você não acha que isso é um pouco errado? Isso é errado bastante, né? Pela lei de Deus, é muito errado, porque sendo eu já conhecedor da palavra de Deus, não era para mim estar nessa situação, mas infelizmente eu cometi esse deslize, mas estou aqui de pé para restaurar de novo meus planos e minha vida com minha família, né? Porque eu sou um pai de família e eu tenho meus filhos e tenho minha família para me ajudar e para tentar viver com elas uma vida boa, uma vida digna. Qual o modelo do seu celular? É o Moto G4. Quais são as providências que você veio tomar aqui na delegacia? Eu vim entregar na mão do doutor para ver o que ele pode fazer por mim. Em algum momento você imaginou que isso pudesse acontecer com você? Nunca imaginei, nunca. Quando você acordou e viu que o salário não estava no bolso, qual foi a sua primeira reação? A minha primeira reação foi perguntar ao dono do estabelecimento onde é que estava, porque eu acho assim que se eu estava bebendo lá, se eu estava consumindo lá, então ele tem por obrigação a ter a responsabilidade dele, ou seja, para ele prestar atenção no que está acontecendo no bar, que no caso meu celular foi sumido do estabelecimento dele, né? Você acredita que por você estar no estabelecimento dele, apesar de você estar embriagado, a responsabilidade de não deixar que isso acontecesse com você era dele? Eu acho que com certeza sim, viu? Se eu procurar meu direito direitinho, procurar tudo na justiça, a justiça vai me apoiar nessa parte, porque se eu estou bebendo no seu bar, então você tem que, por obrigação, prestar atenção no que está acontecendo devido ao movimento e você sabe tudo o que está acontecendo por ali, entendeu? Então daqui para frente agora você vai tomar mais cuidado e principalmente vai maneirar na bebida alcoólica? Não beber mais, é o melhor que eu faço. Vai parar de beber mesmo? Vou fazer essa força. Voltar para os caminhos de Jesus. É isso mesmo. E aí quem sabe até recuperar o seu celular. Verdade.